Então, estou num lugar tão lindo aqui e sentado ali há pouco, eu estava pensando sobre a glória de Deus. E eu lembrei do Salmo 19, verso 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia fala para o outro dia e uma noite declara para a outra noite. Se o dia e a noite declaram isto para os dias e noites seguintes, que dirá nós que somos servos do Altíssimo? Ele é o grande Deus, o Senhor de toda a terra, céu e mar. Não há ninguém como Ele. Ainda que você possa estar passando por grandes dificuldades, hoje, atravessando exclusivamente hoje, uma intensa saudade e solidão, Deus pode suprir essa necessidade. Ele é o Senhor da glória. Deixa o dia alegre contar para o dia seguinte da sua vida, da sua existência, a alegria do outro dia, para você perceber que Deus é o Senhor e Ele te levantar deste momento de pó, deste momento difícil, deste momento de solidão. Deixa Deus agir em sua vida, em seu coração. Ele é o Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e a igreja é a menina dos olhos de Deus pronta para cantar isto, tocar isto, pregar isto. Deus é o Senhor. Com grande é o meu Deus. Aleluia! Amém.